Olá, nós da Divisão de Saúde do Tribunal de Justiça vamos promover nesse mês de setembro diversas ações relacionadas a duas campanhas específicas, o Setembro Vermelho e o Setembro Amarelo. O Setembro Vermelho é uma campanha de conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Já o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio, é uma campanha Brasa-Lerreira escolhida por conta do dia 10, que é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Você sabia que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens e está entre as 20 principais causas de morte no mundo inteiro? Pois é, nós precisamos falar disso e nos informar. Em decorrência da necessidade de mantermos todas as medidas preventivas para evitar a disseminação da Covid-19, as ações serão todas virtuais, então as duas campanhas vão acontecer simultaneamente, nós vamos publicar vídeos, matérias, vamos promover uma live que nos próximos dias vamos divulgar as informações. Fiquem atentos ao botão do servidor, assistam, compartilhem, nos ajudem a chegar a um maior número de pessoas. Desde já agradecemos.